Música 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 Fábio José da Silva, é você Também tem o seu projeto maduro Já pensou sobre ele Já anoteou algumas coisas E aí, valeu? E isso, pela manhã Como foi de rotina Não sou mais bonitinha É que a gente não ia sair Finalizar o dia E não querer saber nada de sublimação Ou amar, né? Eu estou saindo mais empolgado em mim Eu também Estou buscando conhecimento E agora é buscar colocar em prática Porque Bombardeou muito a cabeça Minha cabeça de tese e tudo É tentar anotar tudo que aparece na mente E tentar anotar em prática Música Valeu mesmo a pena Agradeço Obrigado pela presença, pela confiança Música 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 Música